que por lá também tem oportunidade de emprego. E o Luiz vai trazer todos os detalhes. Conta pra gente, Luiz. É isso mesmo, Marister. Mais de 750 vagas de emprego disponíveis pra você que deseja se candidatar. Nós selecionamos algumas pra vocês. Confira. Cozinheiro de hospital, uma vaga. Gerente de varejo, duas vagas. Merendeiro escolar, 20 vagas. Operador de máquinas, 30 vagas. E esmerilador de metais, 90 vagas. Se você deseja se candidatar a alguma dessas, basta ir até a rua Abdomatista, número 342, que fica no centro de Joinville, ou se candidatar através do aplicativo Cine Fácil. Então volto contigo, Mariela. Muito bom, Luiz. Obrigada pelas informações.